Sou tão infeliz nessa casa, pois sinto falta de um grande amor Acordo e não vejo minha amada, ao lado só o meu despertador Esprego os olhos, penso em estar sonhando, mas vejo que é pura realidade Agora você deve estar voltando, e como eu, tão louca de saudade Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu Quem satisfaz seus desejos? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te dá tanta ternura? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu Volte logo então, minha querida, pra juntos alegrarmos nosso lar Vamos refazer a nossa vida, e nunca mais deixarmos de amar Livre logo desse companheiro, que venho em minha cabeceira Nem que eu enfrente o mundo inteiro, terei você comigo a vida inteira Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu Paixão Amor Que dor esquisita, doença maldita que o diabo inventou Amor É ternura É ternura, bondade, traz felicidade, foi Deus quem criou Pregado Fuxicos, intrigas, ciúmes e brigas, obra da serpente Perdão Perdão É sinal de esperança É a luz da bonança Pra alma da gente Rente Rente Homem É o animal da terra É o animal da terra Que mais se manda e mais serra Feroz não me sou Homem Mulher Nasceu Nasceu pra sofrer Mas tem o poder De salvar o homem Eu Sou paixão Sou pecado Sou tudo de errado Que é nessa canção Você É o perdão É a glória É o amor dessa história É a minha salvação Homem É o animal da terra Que mais grande e mais velha Feroz, lobo e somo homem Mulher Nasceu pra sofrer Mas tem o poder De salvar o homem Eu sou paixão, sou pecado Sou tudo que é errado Já nessa canção Você É o perdão, é a glória É o amor, é essa história É a minha salvação Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinho A estiflera em seus lençóis Abrace o travessando E pense nós Da impressão Irá sentir O meu calor Agora Agora Já te ouvi Passo sonhar Sentir As suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Como pode Nos seres Como nós Viver assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiflera em seus lençóis Abrace o travessando E pense nós Da impressão Irá sentir O meu calor Vá Vá Já te ouvi Posso sonhar Sentir As suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Estre amor Estre amor Me afagar Você chegou como um sonho, desses que a gente se entrega, sem querer acordar. Entrou sem pedir licença, impondo sua presença, pra me dominar. Se afussou dos meus desejos, me acorrentou num beijo, sem poder fugir. Me impôs o seu castigo, brincou de amor comigo, tentei ser só seu amigo, mas não se fingi. Dona, você virou minha cabeça, por incrível que pareça, não consigo achar razão. Dona, se eu ficar sem seus abraços, meu peito não terá espaço, pra guardar meu coração. Dona, você virou minha cabeça, por incrível que pareça, não consigo achar razão. Dona, se eu ficar sem seus abraços, meu peito não terá espaço, pra guardar meu coração. Dona, se afussou dos meus desejos, me acorrentou num beijo, sem poder fugir. Me impôs o seu castigo, brincou de amor comigo, tentei ser só seu amigo, mas não sei fingir. Dona, você virou minha cabeça, por incrível que pareça, não consigo achar razão. Dona, se eu ficar sem seus abraços, meu peito não terá espaço, pra guardar meu coração. Dona, você virou minha cabeça, por incrível que pareça, não consigo achar razão. Dona, você virou minha cabeça, por incrível que pareça, não consigo achar razão. Que escutem me passar, Você vive tão em mim, Que não consigo, Evitar de nunca mais, Te procurar, Eu procuro, Não deixar nenhum vestígio, Passo só, Pra ninguém te comentar, Pra você, Pouco importa, Se eu passo ou não, Mas pra mim, Passar faz bem, Meu coração. Dorme, E nem percebe, Que estou ali tão perto, Querendo ver, Você que ainda eu tanto quero, Que ainda vive, Dentro do meu coração. Dorme, Talvez sonhando, Acordar em outros braços, Já não sou parte, De seus sonhos encantados, Que você faz, Sonhando com outra paixão. Quando eu passo em sua rua, Eu me lembro, De nós dois, Nos abraçando no portão, Fico recordando tudo, Tudo que vivemos, Quando eu era o dono, Do seu coração. Eu agora, Passo sempre com receio, Vou com medo, De te ver, Com outro alguém, Quando vou, Eu levo tanta esperança, Quando volto, Volto sempre sem quem. Dorme, E nem percebe, Que estou ali tão perto, Querendo ver, Você que ainda eu tanto quero, Que ainda vive, Dentro do meu coração. Dorme, Talvez sonhando, Acordar em outros braços, Já não sou parte, De seus sonhos encantados, Que você faz, Sonhando com outra paixão. Quando a noite, Cai sobre meu quarto, É tão grande, A saudade eu choro, É difícil, Viver como eu vivo, Tão distante, De quem tanto adoro, Solidão, Bate forte em meu peito, E me deixa, Numa fossa danada, Fico louco, E saio pra rua, E só volto, Quando é madrugada, Amor, Eu preciso te ver, Camadão, A paixão que eu sinto, Volte de novo, A meus braços, Eu te amo, É verdade, Não minto, Preciso te ver, Novamente, Sem você, Não sei o que fazer, Quero sentir, Seu calor, Porque sem seu amor, Eu não sei, Nem viver, E assim vou vivendo, Tão triste, Sem motivos, Pra felicidade, Meu amor, É tão triste, Pra mim, Conviver, Com essa realidade, Então, Passos, Tia sonhando, Com a volta, Que não acontece, Mas a minha, Esperança, Não morre, Ao contrário, Ela ainda, Mais cresce, Amor, Amor, Eu preciso te ver, Pra matar a paixão que eu sinto, Volte de novo, A meus braços, Eu te amo, É verdade, Não minto, Preciso te ver, Novamente, Sem você, Não sei o que fazer, Quero sentir seu calor, Porque sem seu amor, Eu não sei, Nem viver, Quero sentir seu calor, Porque sem seu amor, Eu não sei, Nem viver, Toda Rand, Queơ seja, As mãos, Eu também, Mas elevar, Ms. A Teacher, E assim com o amor, Com a volta, E assim com o amor, Eu lembro, Descobri que o pior inimigo que eu tenho Vive junto comigo no mesmo abrigo Em meus sentimentos Inimigo que eu não consigo vencer E não posso querer afastá-lo de mim Se não vou morrer Ele só se apaixona pela pessoa errada Dá amor à vontade, afeta e carinho e nunca cobra nada Esse meu coração que judia assim A impressão que me dá é que meu coração nunca gostou de mim Ele dá tanto amor Esperando o carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando a noite na cama Coração por favor Dê uma trégua pra mim Não procure outro alguém para ser o seu bem É melhor assim Quero viver sozinho Pra nunca mais sofrer Nessas suas batalhas Nessas suas batalhas você nunca soube uma delas vencer Coração queira ser Meu amigo do peito Lute junto comigo nas mesmas razões Pelos mesmos direitos Deixe o tempo passar Deixe o tempo passar Logo logo aparece Um alguém que te ama Com todos os agrados que você merece Você dá tanto amor Esperando o carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando a noite na cama Quem ama constrói o seu mim E a fé do carinho E a fé do carinho Não deixa a falta Se entrega de coração E faz dessa paixão Dar pra respirar Eu te amei de verdade E a felicidade Pus em suas mãos Você orgulhosa e bonita Me deu sua vida Depois de ensinar Quem ama, quem ama não mata E por mais que se faça Quem ama perdoa Na vida quem ama não mente Não sente desejos por outra pessoa Quem ama acha tudo perfeito E até seus defeitos Procura não ver Quem ama mesmo sem ser amado Perdoa os pecados Mas não faz o que fez Te amando se acaso Se acaso pedisse Uma estrela do céu Eu iria buscar Te amando Não ouvia os amigos Falando verdades Pra me alertar Que fui o mais cego dos homens Somente em seus lábios Se eu acreditei Você abriu tantas feridas Destruiu minha vida Enquanto te amei Quem ama, quem ama não mata E por mais que se faça Quem ama perdoa Na vida quem ama não mente Não sente desejos por outra pessoa Quem ama Quem ama achar tudo perfeito E até seus defeitos Procura não ver Quem ama mesmo sem ser amado Perdoa os pecados Mas não faz o que fez Quase um ano te espera Debruçado na janela Esperando você ver Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou O fogo na lareira O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome A murmurar Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar A sua espera O fogo na lareira Lembra o seu calor A noite vem E o vento de seu nome A murmurar Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor O nosso amor E o vento de seu amor Numa noite apenas não mato O desejo fugaz que me invade Uma sede me seca a boca Nos seus lábios eu perco a vontade O importante é estar ao seu lado Em delírio me perco no espaço O abismo é o limite do beijo Nos seus olhos o brilho eu vejo Quando estás a sentir meus abraços Eu desfruto melhor Te dou tudo de mim Sem mistério deixo tudo acontecer Eu me perco em seu mundo Em seu corpo tudo enfim Nada apaga a nossa chama do prazer Uma noite apenas não mato O desejo fugaz que me invade Uma sede me seca a boca Nos seus lábios eu perco a vontade O importante é estar ao seu lado Em delírio me perco no espaço O abismo é o limite do beijo Nos seus olhos o brilho eu vejo Quando estás a sentir meus abraços Eu desfruto melhor Te dou tudo de mim Sem mistério deixo tudo acontecer Eu me perco em seu mundo Em seu corpo tudo enfim Nada apaga a nossa chama do prazer No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar E amado E amado também Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade Essa é a nossa verdade Nós somos dois passarinhos E um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Dentro da nossa gaiola Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos E um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos E um precisa O outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo Da nossa gaiola Ah 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 Nem à distância conseguiu te afastar de mim E você falar em meu nome nunca mais ouviu Tantas vezes pensei em voltar e não voltei Pois tive medo de não te encontrar como antes deixei Tanto tempo já se passou, nem me lembro mais Do teu serviço, teus cabelos compridos como devem estar Será que continua linda como eu deixei? E aquele jeito inocente irei encontrar Preciso saber se vive sozinha ou se está casada Se por outro alguém você foi amada Ou se ainda espera que eu possa voltar Além da distância o meu silêncio ainda é maior Eu preciso a todo instante ouvir tua voz Os dias passam e as recordações não me deixam te esquecer Já não consigo deixar um segundo de pensar em você As vezes te vejo em sonhos me pedindo pra voltar Mas tenho medo que me esqueceu e não queira me aceitar Será que continua linda como eu deixei? E aquele jeito inocente irei encontrar Preciso saber se vive sozinha ou se está casada Se por outro alguém você foi amada Ou se ainda espera que eu possa voltar Vai no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração João de Barro lá é construtor Pica-Pau é um grande marceneiro Tenho galo pra despertador Que não atrasa e dorme no puleiro Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Boneca de pano é brinquedo Dá ovelha até se o cobertor A bruxa vira fada e não faz medo E o papagaio é o professor Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Lá no meu país tem um castelo Todo coberto de algodão Minha princesa quando dorme põe a mão no coração Amanhã no oração que vai raiar Um mundo novo onde verde e luz ficou Vou procurar um lugar melhor ao sol Em cada esquina quero ouvir falar de amor Quero ver em cada lágrima um sorriso Quando um amigo precisar estenda a mão De braços dados vamos abraçar o mundo Simplesmente no calor dessa canção Vem, vamos nos unir Nessa canção e esquecer o desfavor Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor Vou de chinelo Vou de chinelo vou falar que eu violava Perambular pelos quatro cantos da terra Não quero mais ouvir falar Não quero mais ouvir falar em violência O amor vai ser minha munição de guerra No coração dos mais rebeldes Quero paz Igual crianças Igual crianças a brincar na imensidão Por onde for Por onde for quero deixar minhas pegadas Simplesmente no calor dessa canção Vem, vamos nos unir Nessa canção e esquecer o desfavor Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor Vem, vamos juntos construir Um mundo novo onde reina só o amor Amém